No corredor central da Cajazeiras Expo Negócios está aqui esse stand da Evo Arquitetura. Um stand que recebeu também uma grande movimentação, todo mundo querendo conhecer as tendências da arquitetura. Inclusive está por aqui o Silto Henrique, arquiteto aqui de Cajazeiras, renomadíssimo. E esse escritório, por sinal, é conhecido em todo o Nordeste. Silto, a avaliação dessas três noites tão importantes aqui para a nossa região e como foi a movimentação aqui? Olá, Zadir, tudo bem, né? Cara, eu estou impressionado com o poder e a capacidade que o Cajazeiras tem de organizar e concentrar um evento dessa natureza. A Evo Arquitetura em Evolução está muito satisfeita com o evento e estaremos aqui o ano que vem, com certeza. O nosso stand recebeu uma procura imensa de novos empresários que não participaram desse ano e que já fecharam com a gente a contratação de projetos para o próximo ano. Então a gente está muito feliz, um evento fantástico, estamos fazendo negócio e é isso que a gente precisa. No momento de crise, a gente precisa se fortalecer, se unir enquanto empresários para progredir, para a gente fazer o mercado acontecer. Silto, eu vi que aqui no stand você preparou uma ambientação muito, até mesmo, trazendo para a nossa realidade. Estou vendo planta ali, estou vendo ar livre. Fala um pouco sobre essa, é uma tendência agora? Zé Dias, não é de hoje que a sustentabilidade, o tema sustentabilidade, ele está muito presente, né? Mas independente disso, não existe arquitetura, não existe obra sem o verde, não existe. Então a gente quis aqui, na verdade existe uma dualidade aqui. A gente quis mostrar que num ambiente de um stand que vem pré-fabricado, com essa estrutura de alumínio, TS, a gente quis mostrar que é possível você fazer um ambiente agradável, sair do padrão, para atrair pessoas. E as pessoas ficaram muito encantadas com esse verde aqui, né? A gente até queria algo mais volumoso, mas a gente não conseguiu por causa da estrutura, né? Mas a gente conseguiu fazer um ambiente agradável e as pessoas gostaram muito. Uma receptividade muito boa. E aqui no stand, eu estou vendo aqui que tem também um catálogo da Evo Arquitetura em Evolução. Arquitetura em Evolução. É, somos três arquitetos agora que nos unimos, são três arquitetos que nos unimos num programa só, num novo trabalho, que é a Evo Arquitetura em Evolução, para poder oferecer ao nosso cliente empresarial, principalmente, mostrar que isso é um caminho sem volta. É preciso investir em arquitetura para você agradar o seu cliente e ter uma melhora nos seus lucros. Você tem que investir no seu espaço físico e, além disso, e antes disso, é preciso procurar o arquiteto para novos negócios, para ver se aquele ponto está adaptado ao seu crescimento, à sua franquia, seja o que for. É preciso contratar um arquiteto para um aumento de lucros, para você ter um ambiente projetado, que vai dar mais ambiência no momento em que as pessoas estão deixando de contratar, estão deixando de ir a lojas físicas para comprar pela internet. É preciso a gente estar antenado nisso, os empresários estão antenados nisso e investirem nos seus espaços físicos para tornar ambientes mais agradáveis e atrativos aos clientes. E tudo que o Silton falou, a gente vê aqui, nesse stand, preparado nos mínimos detalhes, os mínimos detalhes pela arquitetura em evolução. E também aproveitar para desmistificar e quebrar um tabu aqui, de que arquiteto é coisa de rico, arquiteto é para todo mundo. Se a gente tratar de construção do zero, a arquitetura fica em torno de 1,5%, 2% do valor total da obra. A gente projeta, é através de um projeto de arquitetura que você vai saber se sua construção vai ser barata, cara, bonita, feia, bem ventilada, bem iluminada, enfim, o projeto manda no sistema construtivo. Então, é investimento, arquitetura é investimento, arquitetura não é frescura. Pois é, estou vendo aqui um mimo aqui da Evo Arquitetura, levado de lembrança aqui da Cajazeiras, ex-ponegócio, meu amigo Silton, um abraço. Dias, obrigado, obrigado a você, obrigado a Diário do Sertão, que está dando uma cobertura fantástica e está levando o nome das empresas que participaram desse evento para o mundo inteiro, principalmente para a região que precisa crescer e estamos juntos. Pois é, daqui no stand da Evo Arquitetura, eu retorno para você aí, Peterson Santos, no estúdio, stand da TV Diário do Sertão.